No início da pandemia, a Organização Mundial da Saúde orientou que evitássemos medicações que contivessem o ibuprofeno em sua forma. Eles acreditavam que essa substância podia ser capaz de piorar a evolução clínica em pacientes com suspeita ou confirmação de covid-19 e até mesmo aumentar a mortalidade. Essa orientação depois foi revisada e foi retificada pela própria OMS, que alegou que não existem até o momento evidências suficientes para comprovar que o ibuprofeno traga riscos adicionais a esses pacientes. No Brasil, o Ministério da Saúde recomenda o paracetamol e a dipirona como opções de tratamento para os sintomas iniciais do coronavírus da covid-19. O fato de precisarmos evitar o ibuprofeno é pelo fato de as arboviroses também estarem acontecendo nesse momento, como por exemplo a dengue. Dengue que a gente precisa ficar preocupado com o aumento do risco de sangramento e com o uso do ibuprofeno isso ia ser piorado. Por esse motivo, a gente prefere evitar o ibuprofeno.